Por longe, sabendo que eles querem o papel Minha cara agora tá no jornal Recebo a ligação do meu pai Achando que tá tudo normal A mente eu não me dei um troféu Quando eu fui campeão nacional Agora quer me fazer de réu Infelizmente eu sou imortal Minha mente segue brindando Tudo porque todo som que grava faz slime É que ela me vê rimando a checa mal Misturando tudo no capo do Yake V Não jogou roxo, refluxo e faço um novo milkshake Deixa eu confessar um Tiberic, baby Me valer teu levo pra ficar mais leve Two pills, love Like my baby Puxa com a garrafa roxa, adormece a boca Me lembra tão double cup Energia já tá louca, puxa e desce, chora E tem gosto de bovogão Ploca azul do lado e joga grana como se eu tivesse Me super cup Tenta nota na minha volta que se pá até virei novo dono Dupla sós Já não passo apura, não falo de bicarbonato De sódio Vários querem o meu feat Vocês são só brokes lotados de horas Meu relógio já não pinga e tá cheio de water Que eu ganhei no pod Fazendo notas e notas, compro, venda, empresta O negócio é negócio Mano mais crema, fugi dos problemas Essa minha homenagem pro tempo ruim Ligou mega sena sem ganhar na mega Essa erva me leva de um mano em fluir Meus manos com fosco e tão alto estímulo Meu time tem pack e tem marihuana Meu som só tem flor pra essas marihui Com seu pata que é pausa se eu não me enganar Vocês elegeram então compra Glock Meus irmãos são ovos mas tão de Glock Sua filha me ama e você me odeia Só tu na minha cara um veneno pros copos Você me deixou no efeito Eu sempre estago esse doce comigo Ele tava na minha língua e eu não tinha lembrado Por isso que eu não to entendendo Essa gal derretendo aqui do meu lado Mas é normal isso acontecer Ela sabe que eu sempre ando drogado Eu to deixando ela to molhada Que se eu não respiro eu vou afogado Ela quer me afogar mas na sua perna me deixa surfar Eu vou deixando a onda me levar Eu pulo no corre a mochila ta cheia Movimento grana passando esse lim Buda nem tenta eu sou descolado Contando os pacote com a porta pra cima Toco de gangue fechando com a gangue Com a cintura bruta de nove milime Nem falo nada eu só ligo pros taça A tropa te amassa cê é o vi aqui Wou, nego, down Bonde do dedo nervoso Tava no meu colchão Passei de carro peguei tomaleta Dei fuga voado cortei pela esquina Não fica nervoso vai pode chorar Se ficar de caô vou acabar com a outra vida Quase 18 já vive bucado São vários problemas quase fute ralo Foda-se a polícia tudo pela saco Odeio esses verme que vê no meu fardo Papo de opera prevejo problema Se a tida mate na cana na minha sala Qual é o teu nome? Tava fogando os cana Já entroca as cargas lotadas de drogas Travendo em PT Tu nunca viu crime Só se cê for no filme Já para, já para, cara Para que taquei Tava lancha o que eu na orelha Botei deu pra me ouvir Eu vou acender Pira de favela Cabelo na régua Desde menorzinha Não vai gostar do peixe Sou de lado da escada Pra bombeca Esse vacilo é lógico É pra te matar Capeta no ponte balada Eu mate mira red Dante te pega de lancha Percila vacila Fudida no peixe Mudou muita coisa do ano passado A hora que eu sempre esperei Agora os meus shows Tão sempre lotado Minha mãe me viu na TV Investi no tempo Como recompensa Agora me chamam de rei Fiz mais de 10 hits Mantive a postura Depois triplicou o cachê Yeah, yeah, yeah Tchau, tchau Meu gosto Tem levo as trap E as puta gostosa Onde tem o que quiser Passa no chat Eu tenho drip Eu tenho drip Eu tenho drip Cara quer Ela me viu passando de nave Que eu tava de Nike Cê viu no meu pé Eu nem ligo pra essas vaquias Se hoje tem party roubo Busco a pegar Então bora Um, um, um Três, três Tô com cem mil na mão Nem meti o padrão Beat nunca aperta a mão Você quer me ver no chão Fala pra sua beat não Tu não corra use and ball Sei que tão de olho em mim Tô voando pro Japão Blocos no bolso da beat Num avião com rachiste Pega um em toque meu que Tô com cigarrinho na orelha A taxa tá na garupa Nosso amigo de crack Respeito o suco de fruta O descolado do trap Com uma arma na cintura O Jerome trouxe a peça Hoje minha bala te fura Tô com cigarrinho na orelha A taxa tá na garupa O meu mundo todo agora vai ser uma turista Olha só quem sabe de onde pisa Nunca foi mentir pra conseguir Eu tive sorte da sorte me ter Tive miragem de um dia de ter Tive profeta fazer como cê Sabe é no Yaku cê vai no pd Como beija a mão Olha só o verão dos beijamin Eu tô sentando o ódio Eu vejo a flor Já no beijo já quem diga Que nós é p***